É isso aí pessoal, estamos aqui indo para o Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves para uma pedalada aqui em família Estamos indo em quatro casais, oito pessoas, aqui atrás estão aqui as nossas bikes, né? Fobre aqui direitinha, não precisou nem tirar o pneu, lá atrás do outro carro tá vindo mais bicicletas, não sei se vocês conseguem ver E é isso aí, vamos lá para essa experiência de pedalar nos moros de Bento Gonçalves lá no Vale dos Vinhedos, tá ok? Daqui a pouco a gente continua É isso aí então pessoal, estamos aqui indo para o Vale dos Vinhedos, aqui são nossos amigos que eu falei antes lá no carro, que estavam indo atrás, né? E para quem vai pedalar e passar aqui por Bento Gonçalves, não pode deixar de conhecer aqui, nem sei que nome que é esse vale aqui É, é isso aí mesmo, tá? Olha lá que bonito que é, show de bola, vale a pena conhecer e agora chegando a pedalada daqui a pouquinho Estão apavorados, Cris? Tá tudo tranquilo? Não, tranquilo, tranquilo Lise, tranquila para a pedalada, Ju? Só uma subidinha básica Básica, né? É basicamente esses moros aqui que a gente vai passar lá, né? Tranquilo, isso É isso aí, daqui a pouquinho a gente se fala É isso aí pessoal, já chegamos aqui em Bento Gonçalves, daqui a pouquinho a gente vai iniciar a nossa pedalada aqui no Vale dos Vinhedos Agora nossos novos amigos aqui, que chegaram, novos não, os velhos novos chegaram agora E tem gente de bike nova, olha só, cara Olha só, uma especialagem nova E tem outra, Elis também, com uma bike nova Olha aí, hoje eu não vou nem cair Meu Deus, isso aqui é mestre em cair tombo É isso aí, daqui a pouco se atracamos lá no pedal Vamos lá, vamos lá Acabamos aqui de comer um pouquinho, né? Tomar um suco, né Tatu? Olha aqui Ainda tá comendo Show de bola Um almoço bem reforçado aqui, com polento, o que mais que teve aqui? Galento Galento, teve tudo um pouco aí Pra aguentar a pedalada, né? É isso aí, vamos que vamos Já estamos iniciando a nossa pedalada Aqui é o hotel E aqui já Andamos 50 metros Já tem uma subidinha aqui pela frente É isso aí Iniciando aqui a pedalada No Vale dos Vinhetos Abraço Descendo aqui Com o pessoal Iniciando aqui No Vale dos Vinhetos Logo ali na frente Tem um ótico de entrada Já vamos parar ali pra mostrar pra vocês Aqui é um pouquinho perigoso Tem que tomar um pouquinho de cuidado com os caros E a gente chegando então aqui Olha o Vale dos Vinhetos Vamos parar aqui Vale dos Vinhetos Vale dos Vinhetos Isso aqui Essas casas Todas aqui Ah, encontramos mais uns ciclistas descendo aí Que show E agora Começamos a encarar Uma subidinha aqui Estrada da Vindima Monte Belo Sul É isso aí Começamos a encarar Com a sua subida, amiga Vamos que vamos Uma subidinha bem razoável agora Vou mostrar aqui pra vocês Mas a água aqui realmente É incrível Muito bonito mesmo É isso aí pessoal Uma subida bem considerável E bastante longa Aqui Essas casas bonitas Esses pátios bem cuidados Isso aqui É o Vale dos Vinhetos Vamos que vamos Isso aí Bem na boa Passando aqui por uns lugares legais Aqui Devorata Frutas Aquis anais Queijos Ali já Primeiro pareiral De uva Olha que legal Esse pareiral aqui Gente Tem que mostrar pra vocês Olha ali Que bacana Baixinha Que show Olha só Olha só E as mulheres estão vindo ali Amo a dona Lisiane Vale a pena Gente É muito bonito Aqui o Vale dos Vinedos Ali nós temos uma vinícola E aqui E aqui está Algumas da equipe ali na frente Já nos esperando Bastante movimento É verdade Vamos lá Pousada Olha que bonito Que é essas entradas aqui Vale dos Vinedos É isso Show de bola É isso Dona Lisiane Cera E mais cera Aqui a gente subindo Aqui no Vale dos Vinedos Realmente É uma paisagem muito boa Vale a pena Romã lá Cris Viu que ela é na pedra de Romã Lá à esquerda Lá à esquerda Cris Romã À esquerda Do outro lado Aqui atrás Uva Uva Muitos paralelais De uva Ali também Bom Não é à toa Que é conhecido Como Vale dos Vinedos Vamos subindo E aqui na frente Nós temos a Lisiane Firme e forte Subindo A cera aqui Do Vale dos Vinedos Que está achando Lisiane bonito Não consegue nem falar É tudo por gesto Os caras passam muito perto Tem que tomar bastante cuidado Aqui Mas vale a pena pessoal Ó Que show Vamos chegar agora Aqui na Vinícola Almaulica Olha que coisa bacana Isso aqui Gente Olha que coisa bacana Isso aqui O que acharam pessoal? Olha que entrada Bonita lá pessoal Que show Que show Já está gravando Aqui vocês Todo mundo Dê um tchauzinho Para a câmera Tchau Roupar a minha cabeça Aê Show de bola Agora eu vou desligar Aqui Onde é que Finalmente uma descida A gente está felizes A gente está felizes Com a descida Vamos Finalmente uma descida Boa Olha que coisa mais linda Olha isso Cara Vale que coisa mais linda Olha que coisa Onde é que Olha que coisa mais lida Então Parando aqui, no lugar onde a gente almoçou hoje, e é isso aí, show de bola, vamos parar aqui. Um pouquinho mais aqui, do Vale dos Vinhedos, olha lá, que coisa mais bonita isso aí, todo o roteiro, olha só, pessoal. Tudo tranquilo, Elisinha, né? Porque vamos. Isso aí. Agora vamos ganhar uma subidinha básica. É, pessoal, agora estamos em mais uma subidinha daquelas. A vista vale a pena. Acho que lá é uma vinícola lá em cima. Pura uva. Tudo que estou enxergando aqui, olha, é uva. Vamos que vamos. Chegando aqui, cave de pedra, uma vinícola aqui, muito bonita. É isso aí, pessoal. É isso aí, estão gostando? Vamos aproveitar esse momento. Beleza, pura. Tá, vamos lá. Cave de pedra, é isso aí. Olha só que bonito que é isso aí. Vamos lá para uma degustação de vinho, ó. Vamos lá. E eu acho massa essas uvas baixinhas aqui, ó. Olha só que legal. Eu vou subir ali, só um pouquinho, Júlio. Filmando aqui, ó. Olha só, pessoal, que massa isso aqui, ó. Cave de pedra. Muito bonito. Show de bola! Show de bola! Show de bola! Chegando aqui, então, pessoal, tem mais uma vinícola, dessa vez a vinícola Miolo. Olha lá. Olha só. É lindo demais esses fareirais aqui, gente. É lindo demais. Água gelada? É, e nós gastamos tudo aquilo lá. E ainda... E ainda compramos com gás. Eu também. É, nós pagamos. Que ferro, hein? Que ferro, hein? Direito, aí depois a gente pega a água. Aonde vamos? Olha só, pessoal, que massa que é isso aqui, gente. Que massa. Uhul! Gente! Isso aqui é uma vinícola aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Olha só isso aí, cara. É lindo demais. Olha, pensa num lugar bonito, gente. Pensem... Pensem num lugar bonito. Usadas, mas usadinhas boas. Lago. Vamos ali mesmo, naquelas garrafas. Umas casas. Quem põe na boca? É bonito, é bonito. Olha os peixes ali. Olha os peixes ali. Olha os peixes ali. E lá em cima aparece o de ouro, ó. Os quero-queros aqui. Quero-queros. Ó, gente, eu da camiseta que te deu no tempo, ó. Olha o tio da camiseta que te deu no tempo, ó. Não, não é bonito. Meu Deus, meu Deus. Não sei de mim, não. Eu estou esperando comida, eu acho. Mas tá com a câmera ligada. Sim. Olha aqui, ó, pessoal. É feixe? Olha a quantidade de peixes, gente. Meu Deus. Olha, esperando a comida. Olha só, pessoal. Nosso grupo do pedal. Olha ali, todo mundo pedalando. Chegamos aqui na Avenida Cama Miolo. Certo? E olha só o que nós encontramos aqui embaixo. Olha, mostra aqui a quantidade aqui de peixes. Então vamos lá. Olha só. E é isso aí, pessoal. Agora vamos continuar com a nossa pedalada aqui. Beleza? Um abraço. Pessoal, que massa aqui na Avenida Cama Miolo. Pessoal, fica todo mundo sentado aqui. Olha só que massa. Tô provando uma champanhe, um vinho. Muito bacana. E muito bonito, né? Olha só. Que lugar incrível, gente. Que lugar incrível, gente. Ainda aqui na Avenida Cama Miolo. O pessoal pode vir aqui, sentar, tomar uma champanhe. Comprar um vinho. Olha só. Olha só. Lá estão os peixes que estavam antes lá. Olha só que pessoal ali tomando vinho. Olha só que massa. Os querqueros ali no meio. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Reis, olha só. Vem, olha só que mais é o que... Fui dar uma volta. Vou pescar. Fui dar uma volta por tudo lá em cima. É massa demais. É, olha só. Os querqueros aqui. Que massa Os filhotinhos do Quero Quero Três ali já Grandinhos Aqui na Viniclamiolo Que lugar incrível E agora nós vamos Tomar uma água Lá na Bica Vale a pena Conhecer, tá? Vale a pena conhecer Quero, quero por tudo Isso que eu acho que linda Os queros, queros por aí E agora vamos Pegar uma água E sair daqui, beleza? Um abraço Mais uma descidinha boa aqui E ali na frente a gente vai pegar Pode vir, pode vir E aí E aí Só Vamos que vamos E aí É isso aí, deixa eu viver Isso aí Vamos que vamos Vamos, vai ter uma submetida Aqui ele sobe e desce, olha esse vídeo É esse aí, porque a pobreza é mais de moto, mas que nem uma fita lá Isso aí, pessoal Pessoal, olha só Pareiral E mais pareiral E agora Mais uma descida daquelas boa Woohoo E aí E aí E aí Cara, quem não fez esse passeio aqui Pelo amor de Deus Tem que fazer Tem que fazer É lindo Agora pegamos uma subida aqui Calçamento Puxadinha essa subida aqui E dele é uva Uva e uva e mais uva Pena que Não é época, né As bolinhas estão meio pequenitas Mas é isso aí Mas é isso aí Tá indo bem, Lisiane É subida que não acaba mais A Liz, a Liz ali já Está empurando a bike aqui Vamos que vamos Subindo aqui E olha só Olha só Olha só Que está sendo puxado aí É isso aí É isso aí Pessoal, então olha só Estamos aqui Na acera Tem uns Tem uns filhotinhos Com os ovinhos E com os querqueros Que já nasceram Olha ali Olha a bravesa deles Olha a bravesa deles E olha ali Deixa eu lançar para vocês Aqui Eu não vou aproximar muito Mas olha lá Olha lá Os dois filhotes E cinco ovos Que massa isso, hein Está indo aos dois filhotinhos E cinco ovos Isso aí Vou deixar vocês em paz Tá Mas eu acho isso Fantástico Fantástico É isso pessoal Então Subindo aqui a acera Dona Liziana Tranquila Dona Cris Dona Elis E aí Coitada aí Beleza É isso aí Vamos que vamos É choro Perdoa que não gosta Muito de ciclismo É isso aí Subindo na acera Meu Deus Eu adoro É isso aí pessoal Então depois De um dia inteiro De pedalada 20 poucos quilômetros No Vale dos Vinhedos Um champanhezinho Alface Só para disfarçar Só para disfarçar Mas na verdade O que ela quer mesmo É isso aqui É o galetinho É o galetinho Mas vamos repor as energias Vamos repor as energias É isso aí então Todo mundo aqui Beleza Show Show Cansados Tranquilo Um pouco Um pouco Um pouco Já passou Já passou Já passou né Vamos lá Vamos que vamos Bom pessoal Isso aqui é a casa Da erva mate Olha só Aqui então A erva É feita Através De um Estimulho Aqui Estimulho Esta roda Que é movida A água Como antigamente E olha só Como é bonito Muito bonito Show de bola Mais um lugar Que vale a pena Vocês conhecerem Aqui na sera Estamos aqui Olha a cachoeira Lá embaixo Não sei se dá pra ver Fantástica Ainda aqui na sera Gaúcha Indo lá para Caminhos de Pedra E eu estou aqui Com uma motorista Aqui Porque Que não bebeu Porque não bebeu Eu fui lá Nas vinícolas Bebi Bastante vinho Muita degustação Então Não estou podendo Dirigir agora Aqui Esse aqui é o nosso comboio Aqui com os caros E Isso aqui pessoal É a sera Gaúcha Linda Muito bonita Mesmo Está muito verde Muita vida Nisso aqui Aqui embaixo Tem uma cachoeira Coisa mais linda Então consegui Mostrar pra vocês Depois Vou ver se eu consigo Mostrar ela Mas enfim pessoal É isso Claro A gente veio aqui Pra pedalar Mas você não pode Deixar de conhecer As vinícolas Passear aqui Pela sera Olha só Que coisa fantástica Que é isso Aonde que tu vai encontrar Esse tipo de coisa Muito legal Passando uma ponta Aqui As barras que balançando As novas aqui As garrafas As garrafas de vinho Tá certo As garrafas de vinho Das contas Que fizemos Muito bem Rendeu muita garrafa Vinho pro ano todo Vamos lá Um abraço Até daqui a pouco